Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Adrioli Costa e este é o Diálogos do Comunicologue, o lugar onde o campo da comunicação se encontra. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a querida Juliana Teixeira, que é professora da UFPI para falar de jornalismo, inovação e igualdade. Será que esses temas têm ligação? Nós vamos entender no programa de hoje. Tudo bem, Juliana? Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês e eu espero que a gente possa fazer muitas trocas nessa conversa. Com certeza, os diálogos começam agora. E você que está assistindo a gente, já curte o canal, né? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma das entrevistas toda quarta-feira a partir das 19 horas. A gente grava antes, mas disponibiliza sempre no horário para não ter nenhum problema técnico, não ter nenhuma confusão. Beleza? Então, Juliana, eu queria que você começasse se apresentando com as suas palavras para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, dizendo quem é Juliana Teixeira. Nossa, é difícil, viu? Mas, então, eu sou uma carioca formada em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz mestrado na mesma universidade que o Andrioli, na Federal de Santa Catarina, em jornalismo também. Aí, depois, eu fiz o doutorado em cotutela entre a Universidade Federal da Bahia, Salvador, e a Universidade da Beira Interior, Povilhão, Portugal. Em seguida, eu fui fazer o pós-doutorado na Federal do Piauí e me encantei por Teresina, pelas pessoas, pelos seus rios e acabei ficando. E aí, atualmente, sou concursada do Departamento de Comunicação Social, né? Mas, minha área de especialidade, né? Diria assim, é no webjornalismo, que é nessas temáticas desse campo, né? Do webjornalismo que eu geralmente dou aula. E não é à toa que a gente vai estar conversando aqui sobre essa ideia de jornalismo, inovação e igualdade, né? Que é o título do nosso grupo de pesquisa lá na Federal do Piauí. Que é o JOI? É o JOI, UFP, www.joiufp.com.br. Quem se interessar, temos lá o nosso site, com as nossas linhas de pesquisa, mas são todas nessa área, né? Com esse foco mais geral, né? Do jornalismo, no jornalismo. E a gente tangencia, né? Cada pesquisa no seu âmbito, mas a gente sempre tangencia a inovação e a igualdade, tentando juntar isso tudo que a gente acha que dá liga. A gente vai entender um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas primeiro, vamos conhecer um pouco dessa sua trajetória, né? Esse é o objeto sempre ligado aí ao webjornalismo, depois você vai estudar o jornalismo audiovisual para dispositivos móveis, né? Como é que foi, como é que surge o seu interesse por esse tema e como é que ele vai se desdobrando ao longo da sua dissertação, da sua tese, né? Como é que foi isso? Bom, na verdade, eu comecei pelo caminho contrário, né? Eu comecei pelo audiovisual. Eu fui bolsista PB, que ainda na graduação da professora Beatriz Becker, que é especializada principalmente na área do telejornalismo, né? Mas ela que me apresentou para esse conceito do jornalismo audiovisual, essa ideia. E aí eu comecei a trabalhar nessa área. Quando eu fui para o mestrado, o meu orientador foi o professor Elias Machado, que aí já é uma pessoa mais da área do digital. E eu consegui a trabalhar nessas interseções, por isso que hoje eu tenho um pouco esse hábito de trabalhar na interseção entre a inovação e a igualdade, sabe? Eu sempre busco a gente integrar esses conceitos, até porque na sociedade eles são integrados, né? Na sociedade a gente não divide os conceitos em caixas. Então, eu gosto muito de fazer essa integração. Então, no mestrado, eu já comecei a estudar essa integração entre a internet e o audiovisual, conceitualmente falando, né? E aí, quando eu fui para o doutorado, o meu orientador foi o professor Marcos Palacios, que na época estava bastante direcionado para essa questão dos dispositivos móveis. Aí eu sempre brinco que na época eu não tinha nem o tablet, né? E aí eu fui comprar o tablet para poder me aprofundar nessa pesquisa, porque foi um tema que me fascinou muito e eu achei que poderia render demais. E é aquilo, me encantei, né? Aí acabei ficando nessa área dos dispositivos móveis. O meu pós-doutorado na UF foi sobre isso e nunca mais abandonei. Mas hoje eu trabalho muito mais nessa ideia de como os dispositivos móveis podem ou não trazer inovações para a gente, né? Porque tem muita essa ideia de que, ah, sempre que você usa um dispositivo tecnológico, você está trazendo inovação. E não necessariamente. a gente viu isso aí na pandemia, né? Que muitas aulas online, por exemplo, elas se tornaram muito mais excludentes do que inclusivas, sabe? Para as pessoas. Muita... No Piauí, por exemplo, a gente no início da pandemia fez uma pesquisa e verificou que apenas 18% dos nossos alunos tinham acesso, sabe? A internet. E ainda assim, considerando esse acesso pelo celular, que não é o ideal para a parte de ensino, né? Você não pode ter... Assim, é mais complicado você assistir aula, você fazer um trabalho escrito com o celular. Então, mesmo considerando esse acesso mais limitado dos dispositivos móveis nesse âmbito, né? A gente viu que só 18% dos alunos teriam acesso. Então, não dá para a gente dizer que hoje, ah, no Brasil, a gente tem internet bastante difundida pelos celulares, isso é ótimo. Não necessariamente, sabe? E as pesquisas do nosso grupo de pesquisa também vão muito nesse sentido. Eu que já... Volto e meio, estou em diálogo com o pessoal de educação, né? Já ouvi algumas coisas do tipo, assim, sobre as dificuldades que um aluno tem, por exemplo, ele é muito letrado, né? Ele tem esse letramento digital para trabalhar com WhatsApp, né? Para ver vídeo, para não sei o quê. Agora, ele não sabe usar um Word. E por que ele não sabe usar um Word? Porque os dispositivos são outros, né? Ele tem esse bloqueio. Então, a gente não tem uma... Essa questão do acesso, ela é muito mais complexa, realmente, né? Do que a princípio parece. Exatamente. E, assim, um outro problema que a gente geralmente tem é que esse uso das redes sociais e tal, em geral, é mais lúdico, sabe? Não é tanto para obter informações, por exemplo. Geralmente, é muito mais para os jovens interagirem, verem memes, sabe? Vídeos engraçados, do que propriamente para ler notícias. E tem aí um movimento muito forte nesse sentido no jornalismo, né? Contestando, de fato, isso. Porque o algoritmo do Facebook, por exemplo, ele é pensado nesse sentido. Ele te oferece muito mais conteúdos de pessoas que têm relações com você do que conteúdos jornalísticos, de empresas jornalísticas. Não é à toa que a Folha saiu, né? Do Facebook em função dessa mudança no algoritmo. Então, a gente tem que pensar, né? Por mais que a rede social leve informações para as pessoas, que informações são essas? Porque, muitas vezes, pode ser só daquela bolha que a pessoa vive. E, como você falou, só em determinados dispositivos. Facebook, hoje, para os jovens, já nem existe mais. Eles não, né? Agora, a onda é o TikTok. E aí, vai vir outro, vai vir outro. O que mostra isso? Que não necessariamente a nova tecnologia, ela vai gerar uma nova compreensão. Muito pelo contrário, assim. Ela pode gerar muito mais exclusão de um exercício democrático, por exemplo, um exercício cidadão com relação às informações que a gente recebe. E, nas nossas pesquisas, né? Do grupo de pesquisa, o objetivo é sempre esse. A gente não entrar tanto nessa questão de, olha, como a tecnologia traz apenas vantagens. Não, ela traz vantagens, sim. Traz essa conexão da gente poder falar com os nossos amigos, da gente poder aproveitar os memes, que são ótimos, realmente. Mas, a gente tem que ter também esse outro lado, de até que ponto isso favorece a igualdade social, a democracia, o combate às informações falsas. E não é isso que a gente tem visto, né? Na verdade, as tecnologias têm potencializado esses problemas e não, de fato, apresentado soluções. Pensando numa provocação que é sempre recorrente do professor Rüdiger, é na divisão de quem trabalha com saberculturas e essas discussões que vão mais para os âmbitos da tecnologia, né? E há uma divisão entre os prometeicos, que são aqueles que louvam, né? Todas as inovações, transformações, aquilo é o máximo e são empolgadíssimos, né? Empolgação. E os apocalípticos, os faustianos, os fausticos, né? Que vão entender essas mudanças, essas tecnologias como sendo como sendo demonizadas, né? Como sendo algo muito mais problemático do que potencial, né? Você entende que é possível chegar no meio-termo entre essas duas figuras? Ou, né? Ou realmente as pessoas que estão envolvidas, né? Ou elas se envolvem sempre nessa polaridade? Então, esse, assim, para mim é um dos principais desafios enquanto pesquisadora. E, inclusive, nas aulas que mais nas aulas da pós-graduação, né? Que eu tenho lá na UF, que a gente tem o nosso mestrado, eu sempre tento colocar essas discussões para os nossos alunos, porque a gente não pode cair em nenhum dos dois lados, sabe? Senão a gente deixa de estar se a gente fica criticando demais as tecnologias, a gente deixa de se envolver com elas e deixa de se atualizar nesse mundo tecnológico mesmo, que é fundamental para a gente, mas também se a gente mergulha muito fundo achando que elas são a solução para a humanidade, a gente acaba vendo de uma maneira ingênua. Então, é algo que eu falo para os alunos sempre é a gente trabalhar com essa visão crítica, sabe? A gente tem que estudar, sim, esses fenômenos, sabe? Sem sem menosprezar nenhum, tem uma aluna do Jóia, a Carol Carvalho, ela estuda memes, sabe? É necessário estudar esses temas. Até eu te coloco assim, que normalmente o jovem pesquisador, né? Não que a gente não seja, né? Mas vamos lá. O jovem pesquisador, quando ele tem essa relação de afeto com o seu objeto, ele vai lá e consegue emplacar um mestrado com memes, um mestrado com Tik Tok, não sei o que, às vezes ele está tão ali, né? Dentro daquilo que é difícil ter esse afastamento para a crítica, né? Exatamente. E é o que eu sempre falo para essa aluna, especificamente, né, Carol? Como para os outros. Olha, é... Tudo dá para a gente estudar, vamos estudar, a gente tem que conhecer o que está acontecendo, né? Porque a pesquisa não é ah, como deveria ser, mas é o que está acontecendo. Então, os memes são um fenômeno, vamos estudar os memes, mas vamos ver isso de uma maneira crítica, sabe? Por que que eles surgem? Como eles surgem? Em que contexto? Quais as finalidades que muitas vezes eles desempenham? Qual o emprego que vem sendo feito deles pelo jornalismo? Porque o jornalismo tem cada vez mais explorado essa linguagem, sabe? Então, a gente sempre tenta buscar esse... É quase que um bom senso, sabe? Nas nossas análises, nas nossas pesquisas, para que a gente não caia em nenhum dos dois extremos. E uma coisa também que eu sempre gosto de falar, entre esse lado muito pessimista ou outro lado muito otimista, eu acho que muito do caminho está na regulamentação, sabe? Para dizer, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, sabe? Você usar a rede social para compartilhar informações com seus amigos, com seus familiares, sobre o seu posicionamento político, beleza. Você compartilhar desinformação? Não pode, sabe? Você fazer um discurso de ódio? Não pode. Então, ok, a gente tem que ter o bom senso, como eu falei, mas eu acho que tudo isso passa também pela regulamentação. Porque se a gente não regulamentar, a internet vai continuar sendo esse lugar em que muita gente fala, opina, sabe? Mas que tem pouco, pouca legislação, pouco direcionamento, mas efetivo. Porque, por exemplo, se você comete um crime de racismo na internet, você, no mundo real, racismo é crime, inafiançável e tal. Na internet, você paga como um crime de internet. E a pena é mais branda. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a repensar, sabe? Que, independente se a pessoa é a favor ou contra os impactos da internet, se ela usa ou se ela não usa, a questão está ali, ela merece ser estudada, merece ser estudada, porque tem ali muita coisa frutífera, mas precisa ser vista de uma maneira muito crítica e com muita seriedade, principalmente pelos legisladores, pela gente que está fazendo a comunicação por esses meios, sabe? Eu acho que são desafios que a gente vai ter aí nos próximos tempos, digamos. Você usa muito essa expressão do pensamento crítico, né? Como é que a gente consegue passar para os nossos alunos uma postura que seja crítica, mas que não seja cínica? Eu acho que esse é um grande desafio no nosso... Nesse aspecto, eu gostaria até de chamar a atenção para uma discussão que eu tive em sala de aula com um debate, né? Que eu tive com uma aluna há uns dois, três anos atrás sobre a cultura do cancelamento, sabe? Essa ideia de que, ah, vamos usar a internet para expor a pessoa que fez algo errado. E eu já há uns três, dois, três anos atrás, já tentei despertar isso. Gente, ó, vamos observar aqui, porque está sendo vendido para a gente que essa ideia de cancelar a pessoa que faz errado resolve. Mas talvez não seja tão assim e tal. E eu me lembro que essa aluna, especificamente, ficou muito revoltada, porque, não, mas se a pessoa fez errado, ela tem que ser exposta e tal. Então, é aquilo. Esse viés crítico, eu sempre tento aliar a esse... Assim, podem até parecer termos meio clichês, sabe? Mas eu tento chamar a atenção deles para isso, de que você ser crítico também não significa você linchar o outro ponto de vista, sabe? Para você ter essa visão crítica, significa principalmente você ouvir, ouvir muito, pensar muito, e formular essas ideias, sabe? De uma maneira crítica, mas não necessariamente criticando o outro. E aí, por isso que eu lembrei aqui da cultura do cancelamento, que esse ano a gente teve muito forte, principalmente a partir das discussões do Big Brother, e eu lembrei muito desse episódio que a gente teve em sala de aula. Por quê? Por exemplo, teve uma geração, eu acho que uma grande geração, que foi acostumada pela linguagem da internet de que, ah, se alguém fez algo errado, você vai lá e basicamente lincha virtualmente aquela pessoa. E com isso você está fazendo justiça, sabe? E aquilo, será que a gente só não está atualizando algo para o mundo digital? Alguns dos problemas que a gente já tinha no mundo real, que é essa ideia do linchamento, de que não somos nós que fazemos a justiça, que é a lei que aplica, que diz o que pode e o que não pode, e é por isso que eu também bato mais uma vez na tecla da regulamentação. Não é a gente que vai dizer se a pessoa vai ser cancelada ou não vai ser cancelada, é a legislação, sabe? Então, é... Nesse caso do Big Brother aí, fica tudo tão nebuloso, então aparece ali, por exemplo, no caso do Lucas Penteado, quando ele sai do Big Brother, está todo mundo ali falando dele e falando positivamente como alguém que sofreu violência e por isso precisa ser reconhecido e valorizado, só que aí surgem boatos de que ele teria agredido uma ex-namorada, isso é verdade? Não sei, a gente não sabe até hoje. Imagina se isso tivesse virado o que potencialmente poderia ter sido, né? Então, essa pessoa teria tido a vida totalmente destruída numa mídia tradicional, que é a televisão, e depois na mídia nova da internet. A gente é muito alvo, né? Dessas potências midiáticas. Exatamente. E principalmente desses lados bons e ruins, sabe? Por isso que eu acho que nenhuma dessas linhas teóricas está totalmente correta, digamos assim, é porque a gente tem que ver pelos dois lados. Ao mesmo tempo que a internet pode, por exemplo, alavancar carreiras, ela pode destruir carreiras, sabe? E aí, só para citar um exemplo do dia de hoje, né? Está rolando aí o problema com a Luísa Sonza, né? Que alavancou a carreira dela enquanto cantora muito através das redes sociais e hoje em dia ela vem sendo alvo de discurso de ódio quase semanalmente, sabe? Toda semana tem alguma polêmica envolvendo e aí ela se torna vítima também. Há uns 15 dias ela lançou uma música e alavancou. E agora ela está sendo atacada. Então, é isso que a gente tem que ter esse cuidado de como é que a gente vai lidar, como é que a gente vai gerenciar isso, sabe? Eu acho que ainda é um mistério para todo mundo, sabe? E por ser um mistério é um desafio, principalmente para os pesquisadores, de a gente tem que olhar cada vez mais para esses fenômenos e tentar apontar soluções, se não soluções, caminhos possíveis para a gente não ter tantos danos sociais como a gente tem visto atualmente, né? Que tem as vantagens, mas tem os danos que muitas vezes são irreversíveis, né? E aí a gente vê muitas questões de saúde mental na internet. Isso tem aumentado absurdamente. Então, é aquilo, nesse contexto de interseção entre inovação e igualdade, a gente também tem que pensar isso. Esses benefícios, eles geralmente vão para quem? Sabe? Os benefícios da internet. Porque, em geral, para as pessoas que não têm acesso àqueles itens de luxo, por exemplo, aos milhares de amigos e tal, ela é bem nociva. E, inclusive, para quem tem milhões de seguidores, também pode ser nociva. Então, é aquilo. São várias questões ali imbricadas e a gente tem que parar para pensar, porque senão a gente acaba perpetuando pensamentos errados, né? Eu quero chegar ainda nessa parte da igualdade, mas eu quero antes insistir um pouquinho na questão do dispositivo para o pesquisador. Então, vamos lá. Imagine o seguinte, você deve ter acompanhado, inclusive, melhor do que eu, mas temos aí óculos de realidade virtual. Nossa, isso vai ser a grande inovação do momento. Aí, compra o óculos e aí faz dissertação e no meio da sua tese óculos já foi para o espaço, né? Ninguém mais fala disso e caiu para lá. Então, como é que a gente organiza a nossa pesquisa para a gente não ficar dependente do dispositivo e sim de uma problemática que ele está mobilizando, né? Essa é uma questão bastante comum quando se estuda o webjornalismo de uma maneira geral, né? Porque acontece muitas vezes, por exemplo, a pessoa está estudando um site e aquele site acaba. É só... Ou então muda o layout e aí o layout que a pessoa estava estudando completamente diferente. E isso aconteceu comigo na tese do doutorado. Eu estudava tablet, né? Mais especificamente eu estudava o jornalismo audiovisual para dispositivos móveis, mas meu foco era muito grande no tablet. E aí, teve uma ascensão daqueles produtos para tablet. Não sei se vocês vão lembrar o Globo a Mais, Estadão Noite, La Press Plus, sabe? Eu estudei, eu acho que eram seis internacionais e três nacionais, sabe? Então, é aquilo, várias revistas sendo lançadas para tablet e tal e do nada elas começaram a ser descontinuadas, que foi a palavra da moda na época, né? Foi ali por 2015. Começou a descontinuar todas as revistas para tablet. Quer dizer, elas acabaram. E eu me lembro que eu fiquei desesperada com isso, né? Porque eu estava na reta final já do doutorado e eu fiquei desesperada. E aí, nisso eu aprendi muito com o meu orientador, que eu lá desesperada cheguei para a orientação e ele, não, calma, você está fazendo um estudo de uma coisa, de um fenômeno que aconteceu e se tiver terminado, ok, você estudou o fenômeno. Aí eu, nossa, eu acho que é isso, sabe? A nossa pesquisa, a gente não tem que estar refém, digamos assim, da plataforma, do dispositivo em si. A gente tem que estudar o fenômeno. E aí, hoje eu vejo que o meu fenômeno é o audiovisual, o jornalismo, mais especificamente, audiovisual para dispositivos móveis em um contexto de mobilidade. Não é necessariamente o dispositivo em si que eu estudo. eu estudo a produção de conteúdo jornalístico, audiovisual para esses aparelhos ou no contexto em que esses aparelhos são utilizados, sabe? A minha pesquisa não é sobre o celular, é sobre os potenciais que o celular oferecem, as limitações que os celulares oferecem, sabe? Então, isso tudo que a gente tem que observar, o fenômeno muito mais do que a plataforma em si. e eu acho que também nesse caso, a gente tem essa situação em que a academia, se ela fica só correndo atrás do mercado, da tecnologia, ela deixa de ser propositiva, ela deixa de ser transformadora, ela deixa de ser revolucionária, inclusive. Então, temos também essas dimensões que têm que ser levadas em conta. se a gente só fica correndo atrás, é isso, a gente corre o risco sempre dos objetos irem morrendo, desaparecendo. Exatamente, e é um grande problema que a gente tem vivido hoje, assim, no nosso contexto Brasil, digamos, porque a gente tem tido muita limitação nas pesquisas e a gente sabe que pesquisa requer investimento que a gente não tem tido e com isso as inovações principalmente nessa área de web jornalismo e tal estão ficando muito mais a cargo do mercado, dos meios jornalísticos do que da academia e não é obrigação deles, eles fazem claro, visando os interesses deles mercadológicos como são mercado e a gente na academia acaba tendo muita dificuldade por exemplo, eu estava desde que eu entrei como concursada correndo muito atrás na UPE correndo muito atrás para desenvolver um aplicativo porque a gente não tinha no curso de comunicação um aplicativo para os alunos praticarem essa parte de produção de conteúdo para dispositivos móveis demorou três anos a gente vai lançar a gente vai lançar mês que vem mas tardar agosto sabe então é aquilo é complicado porque como é que você vai propor inovações nos conteúdos para dispositivos móveis se você não consegue sequer produzir minimamente um aplicativo para você poder fazer esses testes para você poder experimentar que é um dos diferenciais da universidade sabe então nesse aspecto a gente está tendo muito isso a limitação dos recursos a limitação de bolsas e com isso a gente muitas vezes fica só correndo atrás do mercado do que eles estão fazendo e analisando o que eles estão fazendo sem conseguir propor inovações porque a inovação e isso eu me lembro na minha na minha banca do doutorado que o professor Elias meu orientador do mestrado estava na banca e ele comentou isso né que eu falava o mercado não inova tanto e ele me chamou atenção para esse aspecto de que mas não é obrigação do mercado inovar necessariamente eles inovam pelos interesses mercadológicos deles a gente que não pode ficar refém dos interesses deles essa é a inovação que a gente propor com certeza vai ser diferente do que o mercado vai propor né exatamente eles estão eles estão visando outros interesses e eles vão investir apenas no que interessa a eles né porque tem muita gente que fala em ah mas os setores de algumas de algumas empresas jornalísticas tem essa parceria com a universidade sim é super interessante essa parceria essa rede de inovação e eu sempre falo isso que a inovação só funciona se for em rede sabe é a minha concepção se você não consegue se você não consegue dialogar com outros polos a sua inovação ela fica muito limitada porque o que é inovação para você pode não ser inovação para o outro então eu acho que a inovação propriamente ela só funciona em rede e aí incluindo outros lugares outros contextos e também se é uma instituição pública se é mercado se é uma instituição privada isso tudo impacta eu acredito que impacta mas é aquilo o problema é que hoje a gente está ficando dependente disso na universidade e não pode nem isso já vem acontecendo em outras áreas sabe de que a inovação só acontece se tiver em parceria com o mercado e isso para a gente na verdade não é é aí aquilo tem a parte boa e tem a parte bem ruim a gente não pode ignorar essa parte ruim temos que fazer pesquisas autônomas sim na universidade para tentar propor outras outras inovações como você bem falou talvez até mais revolucionárias porque não interessa ao mercado mudar tanto a estrutura para a gente já interessa mais vamos falar agora sobre entrando na questão mais social primeiro democracia midiática muita gente fala que internet ela torna as comunicações mais democráticas se você abre um blog você pode falar para quem você quiser só que isso é um pouco ingênuo até porque quando a gente está pensando em como os algoritmos nos silenciam é muito provável na verdade que você vai abrir o seu seu site seu blog seu podcast seu canal do youtube e ele vai ficar circunscrito a meia dúzia de pessoas então até que ponto realmente a internet é democrática exatamente foi num ponto assim que eu sempre faço questão de bater assim nessa tecla de que fala-se muito a internet é revolucionária gente a internet não tem nada de revolução sabe porque a revolução pressupõe como a gente estava falando a mudança de estruturas sabe estruturas sociais e a internet não altera essa estrutura se a gente for parar para pensar você deu um bom exemplo de que às vezes a gente só fala para as mesmas pessoas tem também o exemplo de que hoje aí é um dado no caso hoje o maior acesso de informações jornalísticas é dos grandes portais que já eram vinculados às grandes organizações jornalísticas por exemplo se você quer conferir você pode até seguir páginas alternativas mas se você quiser conferir uma informação você acaba indo na Folha no Estadão no Globo sabe então esse papel hegemônico continua sendo dos grandes meios a gente não teve nenhuma revolução nesse sentido e a gente também não teve nenhuma revolução no acesso do público em geral quem continua tendo mais acesso são as classes mais privilegiadas isso não doem nada sabe quem aí eu sempre dou esse exemplo também em sala de aula gente a gente não pode esquecer que a gente está dentro de uma universidade pública com todo o aparato aqui de acesso a gente não pode comparar com uma cidade do interior que a pessoa não tem acesso a informação às vezes não tem acesso a internet não sabe mexer a gente tem que talvez dentro do seu próprio AUFPI mesmo deve ter vários campi no interior que não tem a menor condição de encarar os trabalhos como na capital né exatamente e assim eu não diria nem dos campi mais afastados afastados às vezes em cidades a uma hora e meia da capital de carro já não tem você indo para a cidade você não tem acesso sabe teve uma vez logo assim que eu cheguei lá é a eu cheguei na UFPI eu fui fazer uma viagem para uma cidade de uma hora e meia e eu não avisei em casa falei ah quando chegar lá eu aviso e eu fiquei o final da semana inteira sem internet sabe é porque a gente não concebe às vezes é uma limitação também da gente enquanto perspectiva sabe eu acho que por isso que eu estava falando das redes de inovação e por que integrar isso num contexto de igualdade porque senão as inovações tecnológicas elas acabam sendo cada vez mais pensadas para os mesmos você produz levando em consideração as mesmas pessoas ah não mas isso aqui todo mundo sabe então eu vou inovar em outro sentido não às vezes é importante a gente inovar em coisas que para quem trabalha na área é meio básica sabe mas para o que é básico para você pode não ser básico para o outro e aí talvez esteja a inovação sabe então a gente tem que um pouco sair dessa bolha assim muitas vezes da nossa perspectiva enquanto pesquisadores né enquanto jornalistas de que todo mundo tem a mesma visão sobre o que é inovação e principalmente sobre o que a internet propicia às vezes o que é muito bom para você naquele momento no teu contexto social não é bom para o outro e eu acho que o ensino online agora na pandemia voltando a esse exemplo mostrou muito isso sabe o que foi solução para algumas instituições e assim instituições públicas federais o que foi solução por exemplo para a USP foi um problema para a USP não tem como e aí ah não mas aí os professores não estão querendo inovar não gente não é isso é você considerar que 18% do seu alunado não tem não tem acesso e aí isso é uma solução ou isso atrasiria um problema a longo prazo sabe então é isso que a gente aquela situação também né quanto que a pandemia ela expõe uma série de problemas sociais sendo um deles acesso né e outros por exemplo é de gênero mesmo eu fazendo meu pós-doc na UNEB né Universidade do Estado da Bahia tem muitos colegas que são do interior da Bahia né onde a internet além de horrível né dificulta tudo os dispositivos também são poucos e também os espaços da casa então vamos dizer assim tem uma colega que tenta assistir aula ela tá no mestrado né e o marido tá vendo futebol e aí fica aquele futebol rolando então você tá entendendo dinâmicas que estão acontecendo ali que vão pra além da pandemia né mas que a pandemia tá deixando evidente pra todo mundo isso é muito complexo exatamente e o marido tá assistindo futebol e aí tem a criança chorando e quem vai ter que levantar pra acudir a criança é ela que está trabalhando porque tem isso também a divisão do trabalho nas casas né expôs muito isso a mulher que teve que ficar com os filhos em casa e trabalhando ela teve que se desdobrar em mil ela não pôde só se dedicar ao trabalho online sabe ela tinha que se dedicar à casa também que geralmente não acontece com os homens né os homens ficaram trabalhando online e a mulher que por exemplo não podia deixar os filhos na escola sabe foi e assim tem até dados eu não vou saber te dizer aqui mas que mostram que na pandemia quem mais foi sobrecarregada é a mulher que tem filhos e trabalha que inclusive nas pesquisas né a mulher pesquisadora digamos assim foi a que teve a produtividade mais impactada porque né não tem como a pesquisa ela requer minimamente a pessoa sentar para se concentrar e a mulher na pandemia que teve que lidar com tudo isso não conseguiu e a produtividade dos homens se manteve então eu acho que isso já mostra bastante né a produtividade dos homens se manterem e das mulheres sem filhos o que mostra que esse peso da casa né acabou caindo sobre a mulher então Juliana aí a gente chega numa questão para mim que parece ser muito chave como discutir igualdade na inovação se igualdade é um problema para além da inovação Exatamente Exatamente é aquilo é importante deixar claro também que o conceito de inovação que a gente tenta trazer não é só uma inovação tecnológica até porque a inovação tecnológica ela depende de outras esferas de inovação depende dessa inovação social no sentido da gente mudar as estruturas sociais sabe da gente pensar numa inovação de conteúdos no jornalismo por exemplo a gente tem que abordar diferente se não adianta nada a gente ter os melhores dispositivos se a gente não tivesse inovação no conteúdo então é nesse sentido que a gente aborda a inovação também e é por isso que é por isso que ela se não é que se equivale não é isso mas eu acho que ela acompanha digamos assim a igualdade porque se você conseguir estimular é claro que a gente não tem respostas mas se a gente conseguir estimular inovações na sociedade a gente tem aí um potencial de atender um pouquinho mais a igualdade ou ao menos identificar que igualdades são essas sabe igualdade e desigualdade por exemplo tem uma aluna atualmente no mestrado ela acabou de entrar nessa turma de 2021 ela está estudando justamente a questão da como a vulnerabilidade social ao longo da pandemia ficou evidente nos telejornais sabe é muito nítido que a pandemia escancarou as desigualdades mas como que o jornalismo trouxe isso ou o jornalismo reforçou essas desigualdades claro ela está entrando agora a gente está construindo essas ideias essas perguntas mas é só para deixar claro que a gente trabalha sempre nessa interseção nesse sentido de que a inovação ela não vai estar propriamente no uso do dispositivo essa é apenas a inovação tecnológica a inovação para ter um impacto social de fato ela tem que combinar vários outros fatores e que dependem da gente compreender a igualdade ou no caso as desigualdades que a gente tem na sociedade fica como sendo que como se fosse a ideia de que nada mais inovador do que promover a igualdade exatamente é isso e não foi à toa que quando a gente construiu o nome do grupo e tal eu fiquei muito com isso na cabeça a gente não sabia como abordar o jornalismo era muito claro inovação era muito claro mas a gente não sabia se a gente falaria em equidade igualdade desigualdade e a gente pensou não a gente quer caminhar para a igualdade então como é que a gente pode usar o jornalismo e a inovação para isso sabe eu acho que a gente tem que ter sempre em vista isso em mente como um objetivo significa que a gente vai alcançar talvez não mas é aquilo nesse aspecto eu prefiro ser muito otimista e pensar que por mais que às vezes a sociedade não dê ferramentas a gente pode botar o nosso tijolinho lá então esse é o princípio que a gente trabalha lá no grupo de pesquisa principalmente muito legal você tem alguns exemplos positivos de inovação que você podia compartilhar em jornalismo sim sim eu acredito muito que hoje a gente está tendo aí as iniciativas de checagem de informações como um exemplo positivo não digo que são completamente inovadores gente que fique claro porque tem muita gente falando não mas a checagem é basicamente a apuração né é basilar não digo que isso é inovador não é isso mas é a iniciativa de mostrar que tem muita coisa falsa circulando sabe eu acho que é chamar atenção o ato de chamar atenção das pessoas de olha presta mais atenção no que você anda circulando sabe então essas iniciativas de checagem que tem se espalhado por todo o Brasil né eu acho que são interessantes sabe como um potencial mais uma vez não de apuração mas de mostrar olha talvez a nossa crise do jornalismo seja uma crise de credibilidade então vamos cada vez mais reforçar esse nosso papel na apuração é um outro exemplo que eu acho que está crescendo demais é a questão da educação para a mídia de olha vamos educar as pessoas para utilizarem os meios para explorarem os meios sabe e mais uma vez não só tecnologicamente mas para compreender por exemplo que uma fake news dá indícios de que é uma fake news sabe muitas pessoas não percebem mas a gente pode ensinar isso às pessoas e isso é só conteúdo não tem propriamente tecnologia mas também passa pela tecnologia e eu acho que a gente pode pode chamar atenção para isso e assim mais um exemplo mais como professora eu acho que a gente estimular os jovens a usarem essas plataformas que para eles são mais amigáveis por exemplo eles não sabem o word mas eles usam o tiktok devidamente sabe então mostrar que essas plataformas podem ser produtoras de conteúdo também não é só dancinha sabe eu acredito que sim eu tenho eu tenho visto muitos conteúdos não digo jornalísticos mas informacionais sabe que trazem informações relevantes que esclarecem as pessoas porque eu acho muito isso a gente pode trabalhar em conjunto sabe os jornalistas mais tradicionais e as pessoas que simplesmente produzem informação diferente então nesse ponto eu acho que a gente tem que e existem exemplos nesse sentido utilizar cada vez mais essas ferramentas que eles tanto dominam e explorar isso sabe muitas vezes a gente é mais mais antigo na academia a gente fica um pouco de vergonha um pouco de vergonha de explorar essas iniciativas mas eu acho que que é possível a gente abrir essa cabeça e eu acho que a inovação também está aí muitas vezes não é nem uma inovação tecnológica mas é uma inovação na mentalidade sabe a gente pegar o que já tem por aí e aplicar no jornalismo eu acho que pode ser bem interessante você acha que se vamos dizer assim se a audiência está no que a audiência está no whatsapp um caminho para o jornalismo seria ir para o whatsapp então tentar distribuir isso mais diretamente eu acho que sim embora eu ache o whatsapp mais difícil do que rede social em geral porque o whatsapp não é propriamente uma rede social é um aplicativo de mensagem instantânea e a gente não tem tanto esse controle sobre como aquela informação chega e tal mas eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços o whatsapp hoje em dia justamente por essa falta de controle até diria de legislação é muito complicado a gente tem que ocupar os espaços e isso não tem acontecido sabe tem sido ocupado por desinformação na verdade então eu acho que um desafio do jornalismo é isso é a gente recobrar a credibilidade que a gente tinha mas principalmente conseguir chegar ao nosso público sabe porque eu já ouvi várias vezes assim antes a gente ouvia muito ah globo mente né e na época da eleição eu já estava ouvindo o jornalismo mente e aí isso assim acendeu é uma sirene na minha cabeça porque é complicado a gente também não pode pensar assim porque senão então quem é que vai falar a verdade o nosso amigo sabe o político que a gente segue eu acho que isso que é complicado a gente tem que recobrar essa credibilidade mas principalmente a gente tem que voltar a chegar nas pessoas nesse lugar de credibilidade eu vejo que é muito estamos num momento de muita tentativa e erro né então vamos dizer assim whatsapp vou criar para o meu veículo então 10 grupos que as pessoas estão lá e elas vão recebendo informativos diários sobre as principais notícias pode ser pode não ser enfim as pessoas estão testando né exatamente isso aconteceu sim pode falar não isso acontece isso acontece sempre assim com esses novos dispositivos tanto que o tablet foi muito isso eu só peguei o gancho lá que eu estava falando exatamente foi basicamente um teste as revistas para tablet que eu analisei não duraram mais do que 4 anos sabe então atualmente a gente está trabalhando nesse sentido mesmo minha questão ia ser sobre esse desafio porque assim claro testar faz todo sentido mas se você está em um momento de crise de credibilidade de crise financeira testar fica mais difícil né porque fracassar vai ser ruim para sua imagem de empresa e também vai te fazer perder dinheiro e aí é melhor não fazer será que é melhor não fazer aí fica e aí é que entra eu acho que aí é que entra a importância da universidade pública sabe agora a gente fechou esse programa muito bem é porque é a universidade pública com os investimentos devidos claro que vai ter esse papel sabe como eu estava falando é ok o mercado pode inovar mas ele vai inovar dentro dos interesses deles deles né das empresas jornalísticas o mercado ele não vai inovar se ele achar que aquilo ali vai dar muito errado e num momento de crise vai dar muito prejuízo ele simplesmente não vai fazer então a universidade é esse lugar de persistência sabe de persistência de resistência da inovação de que a gente tem que continuar na tentativa e no erro até a gente encontrar as soluções isso não é uma obrigação do mercado eles fazem de acordo com os interesses deles o nosso interesse é um interesse público então é aí que a gente entra e aí que a gente mostra nossa relevância e nossa resistência com essa maravilhosa mensagem em defesa da educação pública gratuita e de qualidade a gente encerra o programa de hoje eu queria dizer para a Juliana deixar sua mensagem final sua despedida para a nossa audiência e deixar seus recados links o que você quiser a palavra é sua obrigada Andrioli queria agradecer pela companhia é um ótimo programa me sinto muito orgulhosa de estar aqui porque é uma iniciativa sua que está sendo um prazer rever de um grande amigo o Cristiano então um grande prazer mesmo honra estar aqui e passando essa mensagem a gente discutindo aspectos tão interessantes que a gente vem discutindo na Federal do Piauí que eu acho que tem que ser cada vez mais discutidos em vários contextos só deixando então os contatos do grupo de pesquisa www.joy.ufp.com.br e o nosso Instagram arroba joy.ufp foi um prazer mais uma vez obrigado e estou à disposição sempre que precisarem é isso aí pessoal espero que tenham gostado quarta-feira que vem estaremos de volta sempre às 19 horas um abraço até a próxima tchau 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 tchau